Olá, seja bem-vindo a esta aula. Hoje nós vamos aprender como você deve emitir o seu certificado de empreendedor. Este certificado é muito importante. É muito importante que você emita este certificado e que você vá até uma vidraçaria, compre a moldura e coloque ele no local que seja bastante visualizado. Para quando chegar alguma fiscalização ou algum curioso, alguma pessoa que queira ver alguma coisa sobre você, ela vai estar vendo aquele certificado de que você realmente é um profissional totalmente qualificado e que está homologado pela Receita Federal para que você possa estar aí fazendo os seus trabalhos sem ter nenhuma complicação com órgãos públicos, correto? Então vamos lá, vamos fazer o nosso certificado. Além do certificado de instrutor técnico profissional que você vai obter no final deste curso, você também vai ter acesso agora ao comprovante, perdão, ao certificado de MEI, tá? Então vamos solicitar aqui a entrada. Aqui ele está pedindo o nosso código, o nosso código, não tenho aqui. Ele está pedindo aqui o código, é um código que você tem, que é o código de acesso ao Simples Nacional, tá bom? Então, se você ainda não tem esse código, a primeira coisa aqui, o site, o próprio site vai pedir esse código. Então, você cadastra o código, faz o código e depois você volta para esse site aqui novamente e clica em concluir. Bom, aqui já entramos na minha empresa, entramos no meu CNPJ, estão todos os dados aqui. Não se esqueça, mais uma vez eu vou reforçar, que a sua atividade secundária deve ser curso de... é, instrutor de cursos gerenciais. Vamos lá, a minha, a primeira já está aqui, né, instrutor de cursos gerenciais, que é a minha ocupação principal, né, porque eu dou aula para quem, a pessoa que quer ser instrutor. E você, aqui, ó, aqui no seu, aqui no seu deve estar cabeleireiro, ou barbeiro, ou manicure, ou depiladora, entendeu? O seu cargo, o seu cargo deve estar aqui, entendeu? Então, aqui você não vai mexer, tá bom? Nesse aqui você não vai mexer, em hipótese alguma, tá bom? O que você vai fazer? Você vai mexer na atividade secundária, que é essa parte de baixo. Aqui é a atividade primária e aqui, ó, ocupações secundárias. Você pode ter, desculpa, até 15 atividades secundárias, tá bom? Então, vamos lá procurar qual que você tem que colocar aqui na atividade secundária. Eu já dei essa aula, mas não custa nada a gente estar colocando mais... Tá explicando aqui, mais uma vez, porque é muito importante, na hora que vai sair o seu certificado, que esta atividade secundária esteja aí, tá bom? Instrutor, tá vendo esse aqui, ó? É esse aqui que você tem que estar, que o teu tem que estar na atividade secundária, tá bom? Então, você clica em cima dele, tá vendo aqui, ó? Esse aqui. Clicou em cima dele, ele ficou azul, correto? Você vem aqui para o lado, tá escrito inserir. Se você quisesse remover alguma atividade secundária, você ia remover, mas você não quer. Então, você vai inserir. Beleza? Tá vendo? Instrutor de cursos gerenciais. Você inseriu nas suas atividades secundárias. Pronto, gente. Agora, conseguimos aqui. Terminamos. Alteração cadastrada. Sua solicitação da alteração, tal, 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 realizada com sucesso. Veja a seguir o serviço disponível para a sua empresa. Agora, é aqui que você vai emitir o seu comprovante, tá? O seu certificado. Tá vendo aqui, ó? Emita seu comprovante de registro MEI. Então, é o certificado que eu acabei de falar para vocês. Para você. O certificado da condição de microempreendedor individual, CCMEI, é um documento oficial que certifica que a sua empresa está registrada no CMPJ e autorizada a funcionar. Maravilha? Você vai clicar aqui em emitir e ele vai te mandar um PDF no qual você vai imprimir, tá bom? Então, está aqui o meu PDF. Eu vou mudar o nome, né? Vou colocar certificado de empreendedor. E vou escolher outra pastinha aqui. Para que eu possa achar mais fácil. Então, vamos lá. Colocar aqui em certificados 2021. Vamos salvar. Agora, a gente vai abrir ele para que você possa ver. Vamos ver se ele vai sair normalzinho aqui. Para que você possa ver. Agora, esse aqui você pode mandar para o seu WhatsApp. Ir lá na gráfica e mandar imprimir em papel comum mesmo, tá? Olha só, está vendo? Certificado de condição de microempreendedor individual. Este certificado é maravilhoso. Vem com o nome fantasia. Tudo direitinho. Quando alguém vier, o curioso, quando ele chegar, ele vai querer saber se você realmente está qualificado. Se tiver alguma fiscalização, você fala, olha, eu estou totalmente legalizado. Entendeu? Então, eu estou totalmente legalizado. Você vai mostrar para ele. Aí você está aqui, ó. Ocupação principal vai estar lá. Sua ocupação principal é barbeiro ou cabeleireiro. Está lá, né? E aqui no meu vai estar instrutor de cursos gerenciais independente. Então, eu estou apto e legalizado a dar aulas para meus alunos, para você que é barbeiro, cabeleireiro. Eu estou dentro da lei, totalmente dentro da lei. Tá bom, gente? Então, era isso que eu gostaria de informar para vocês. Basta você levar em uma lan-house e mandar imprimir. Esta outra linha aqui, ela saiu fora, não tem nenhum problema. Tá bom? Você pode diminuir se quiser. Se não quiser, ela pode sair fora, não tem problema. O que importa mesmo aqui é essa atividade aqui, essas numerações, tudo, 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 tudo. Tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.